Tem que ver se o áudio tá saindo legal, mano, porque abriu o action, não mexi quase nada, mano. É o que que é? Proteção de águia, né? Proteção de águia. Vixe, visei no Twitch agora. Ó, tem dois que tão começando, mas tem um... Ó, o Nick e o BP, tem que tomar cuidado com eles um pouco. São dois que a gente tem que tomar cuidado, igual os restantes, quer saber o que que é? É, tem gente que tá começando, aí... Eles ficam num spot que a gente nunca espera, mano. É, isso que é o problema. Também não sei esse ponto. Ah, aqui, ó, já tá aqui, ó, o container. Ah, já tá na cara do gol. Perfeito. Maravilha. O container biológico foi localizado. Tem pulso, hein? Nossa. Eu vi o pulso destruindo seu coisa. Faltam dez segundos. Nossa, o recruta te derrou o tiro. Eu vou nas janelas, vou soltar tudo lá, mano. Ah, mas vai ter pulso aqui, mano. Merda. Ô, será que fica miando o pulso aí pra mim? Só o cara miando. Não, com a... Com a Twitch aí. Você tem outro, não tem? Tá, chega agora aqui, calma aí. Vem um tal pulso. Aí, ó. Aqui, ó. Ele já tá tentando destruir aqui, ó. Ah, o doido é que eu não consigo pular, velho. Só dá uma volta, calma aí. Ó, o pulso já me viu aqui, esfiga da mãe, ó. Tá lá pra frente, né? Atividade inimiga, elimine a ameaça. Suspender a proteção da sala. Atividade inimiga, elimine a ameaça. Revolta o carregador. Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Ah, me pegou de costa, mano. Ai, esse Jagger, mano. Olha, pior que eu tava ali, mano. Meu drone tá lá ainda, chega aí. Não. Atrás do escudo. Atrás do escudo, aí, ó. Lá vamos nós. Vamos ter posição. Por fim da sala, proteja o biocontêiner. Resta um agente das forças inimigas. Pô, não é? Fala pra... Ah, esquece, velho. É o Pulse. Se ele não entrar, já era. Aí. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Três de vida, cara. Ai, eu mosquei demais, mano. É que assim, tinha a Pulse. Era fogo. Se eu colocasse na porta, ele ia me matar. Ele começou a atirar na porta, mano. Na janela. Isso que é fogo. Vou pegar um Capcom, porque se o cara entrar... Colocar um monte de amadilha aqui, mano. Ninguém falou de Hulk, hein. Nossa, eles vêm tirar do meu... Você tem Rocket League? Eu tenho. Então, acho que eu comprei. Mano, é o mesmo lugar, mano. Não acredito. Mas eu vou... Vou fazer. O drone inimigo encontrou o container biológico. Vou fazer assim, ó. Capacho colocado. Dez segundos. Cinco segundos e contato. Batilha preparada. Manteia a distância. Revolta o novo carregador. O inimigo localizou o container biológico. Instalando barricada. Posicionando o capacho. Revolta o novo carregador. Já que marcado. Até a hora. Olha só. Tá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um zone aqui dentro. Força protegida! Ah, derrubei alguém na armadilha. Onde você colocou? Ah, tem janelas. Tem uma lá em cima... Ah, velho, eu vou ter que ir lá. Calma aí. Vai lá. Ah, tá aqui na escada. Tá aqui na escada, ó. Ah, pegou. Escada, escada, escada. Tem mais. Ah, mano, a cabeça pra trás, mano. Esse Google B-Soft é foda. Os inimigos estão protegendo o container. Evite que os inimigos protejam o container. Aquele ponto ali é muito ruim defender, mano. Resta um inimigo. Aê, mano. Defendeu. Caraca. Os caras de costa, mano. Os caras tão perdidos, mano. Porque a armadilha quase caiu na armadilha. Não, teve um que caiu, mano. Teve um que caiu, só que conseguiu reviver. Mas, mano, os caras tão perdidos, mano. Eu acho que não é o mesmo lugar não, né, mano? Tem Temmight? Não tem. Vai, vai, tem Temmight? Ah, não. Ia perseguir que tinha. Se fosse o mesmo lugar, ia difuse. Só pra pegar os caras. Você precisa achar o container biológico. Nossa, tenho três? Você se sente, velho. Não tenho nada, quer ver? É, tenho uma assistência só. Mas já morri duas vezes, mano. Nossa, mano. Ficar muito tempo se jogar não dá certo, mano. Uma noite se recuperar, mano. É fogo. Caveira. Caveira vai amarrotar na frente aí. Maravilha. Maravilha. O container biológico foi localizado. Dez segundos. Cinco segundos para inserção. Prossiga até o container biológico e proteja-o. Vai ter dois na frente amarrotando. Saga à esquerda. Nossa. Calma aí. Ó, eles vão amarrotar aqui. Cuidado aí. Aquelas janelas laterais, ó. Um passou correndo. A caveira passou correndo. Ó, tenta atirar em mim. Deixa eu dar a volta. Aqui. Vamos lá. Se esse cara amagotar aí vai se dar é muito mal Ficar por cima que é sucesso Esse cara vai queimar lutar aqui É bom munição Carga de demolição ativa Peguei a caveira Finalmente eu fiz alguma coisa Show É mano Sabia se eu pulasse aquela janela aí e ia tentar pegar eu de costas Deixar a Craymore lá e me escondi Certinha a partida Eu fiz quase nada Mas fiz alguma coisa Tá bom vai Uma eliminação Eu tô Tô sempre nos últimos Que isso jovem Então é isso aí gente Deixa like aí E vão treinar mais pra jogar né Até o próximo vídeo E fui